Não dizem que a palavra tem poder? Olha só Mel, vamos passear? Vamos passear, meu amor? Vamos passear? Eu sou rolezeira E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sone Hoje é dia dos namorados E o Watson do canal que não dizer vai vir aqui em casa tatuar Eu vou ficar o dia inteiro ocupado E a Ingrid já sabe disso porque a gente pode comemorar outro dia Então eu vou fazer um café da manhã especial pra ela Porém, eu quero preparar o café da manhã naquelas bandejas que ficam na cama, sabe? E isso eu não tenho Então a gente vai lá junto comprar Caso você não seja inscrito ainda, se inscreva Estamos rumo aos 400 mil inscritos Deixe seu like Porque como você sabe, é muito importante pra gente Cheguei aqui na CIC E depois que eu fui pensar Que talvez não pudesse o cachorro Ainda bem que pode Porque senão eu ia ter que voltar pra deixar ela em casa pra poder voltar aqui Tudo bem? Boa tarde Onde é que eu acho aquela bandejinha que coloca... Tinta? Não, é que você serve café da manhã na cama, as coisas assim Ah, é lá no setor de cozinha Corre, 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 corre Caraca, ainda bem que tem Olha aí, gente É isso aqui que eu falei, ó Eu vou botar o café aqui As paradas pra comer Aí tem esse pézinho aqui E ela vai comer na cama bonitinha Igual uma princesa Bandeja comprada Fio pra cacete E agora vamos esperar a Uber pra ir pra casa de novo Vambora, malandrade Eu tô cheio de fome Obrigado a todos Tchau Tchau Música 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 Feliz dia dos namorados Uhul É porque eu tô de dieta? É, ela tem que te ajudar né Fui lá comprar pra poder fazer que eu sei que tu Toda vez que tem algum filme de De romance tu fala sobre o cara Levar café da manhã na cama Ai, tá com medo Cadê a colher? Como é que eu vou comer? Problemas técnicos Espera que eu vou pegar a colher Música Então a gente vai ter o nosso dia de namorados Aqui agora Ai, eu vou se preparar O que é hoje? É hoje o que? Enfim Vamos esperar o Adson chegar E já já eu volto Mais um vídeo do que eu não dizer Mais um vídeo do que eu não dizer Mais um vídeo do que eu não dizer Hoje tu tá no meu ca... Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Perdoa Tô até embora depois Desculpa, cara Fui aqui, cara O Adson Canal o que não dizer O que você sabe que eu sou o Adson? O que eu não sou o Adson? O que eu não sou o Adson? Você não sabe Mas eu sou especialista em irmão Gêmeos Caraca, e hoje tá um show de dente, né? Hoje tá Hoje tem bastante Tu é irmão de dente nosso, né? Eu sou do Adson Eu sou do Adson Eu sou do Adson Estudei com Gêmeos Servi no exército com Gêmeos Namorou com Gêmeos Namorou? Não, sei não Qual que é a diferença entre o meu irmão? Você tem uma aparência mais adulta do que o teu irmão Sério? Ele parece mais menininho É, é... Mais moleque Não é criança Não é tipo você é velho e ele é novo É uma ideia de que você é um ano mais velho que ele Eu não sei explicar Não, o pessoal fala muito isso Parece que eu sou mais maduro que ele É, é, ele é um merda É, ele é um... Vamos jogar com esse mamilo? O teu irmão vai parar também não? Não sei Mas vamos fazer um desafio aí Pra ele vir colocar junto comigo O mamilo dói muito, né? Ah, já pode ver se fosse pra ficar Você tem o mamilo bom que eu vou botar? Cara, eu não sei Que ele não acionou ainda aqui Deixa eu ver, deixa... Pera aí, gente Deixa eu dar uma analisada aqui no mamilo O programa a seguir é livre para todos os públicos Ele tem o canal junto com o irmão dele É o canal O Que Não Dizer Vai tá aqui embaixo na descrição A Thaís é namorada dele Também vou deixar o Instagram dela aqui Mas como eu já disse É a namorada dele Então para de estar aqui A namorada dos outros É... Tira o olho, viu? Tamo de olho, Otário Talarico E aí, Atos Me diz o que a gente vai fazer hoje Conta pra galera Eu quero fazer... Eu sou muito apaixonado por... Por Astronomia Tá Eu já tenho essa tatuagem aqui Como é que eu fiz Ó... Como eu sou muito tipo... Eu gosto muito de Astronomia Eu sou ligadastro Esse negócio de Astronomia De Espátio... Búzio Estarô... Astrofísica... Não, isso não A Astrologia não, cara A Astronomia A Astronomia Tem coisa a ver com a Astronomia Que a comida também Exatamente E aí eu quero fazer tipo um... Um... Um Astronauta Alguma coisa similada a isso, tá ligado? E aí, caralho Tem que ser contigo, né mano? A gente soube que a tatuagem tá um pouco... Tá... Com um design assim... Bem específico Não tá torta Eu fiz propositalmente ela um pouco... Na diagonal Tá... Aí como é que eu vou fazer agora Pra enfiar um astronauta aí? Mano, pô... Tatuado é tudo Faz tempo 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 Caraca, essa posição é maneira pra tatuar, ó Não, eu não vou ficar aqui o tempo todo Ó... Fica em pé A gente vai ter que tatuar assim, né? Tá... Eu vou ficar em pé tatuagem todo mundo Mentira Caso você não seja inscrito ainda no meu canal também Chegou pelo canal do Watson Ou chegou pelo Instagram da Thaís Ou chegou por qualquer motivo que seja Se inscreve aqui no canal Deixa o like também pra passar a receber os vídeos Eu prometo aqui também pro Willow vir colocar o PC no Mamilo Cliente missão Poeta Coasta E... és... A devotion That brings me down That without my love To the ocean I will be no one 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 You open my mind A little tired I cry When I walk All over you And your blood Is in the water As you walk straight through my heart Gente... Dando tapa na cara do português Gente, olha que horas tem Que horas tem? É, 3 horas da manhã Além da gente estar bêbado de sono E a gente não pode gritar Na verdade, não pode nem falar alto Gritar de muito menos, né? Mas e aí, mano? Curtiu o tatu? Ficou top? Vai gravar altos vídeos assim, ó? Agora vamos lá sozinho Tudo bom, gente? Pobre é uma coisa triste E aí, guerreira? Vem pra cá só aguardar o... Só pra arrastar a cadeira Eu tô ligado que tem gente aqui do condomínio que me assiste Se você tá assistindo Que dia hoje? Dia 12 Dia 12? Se você escutou, tipo, o container sendo arrastado Foi essa pessoa aqui, ó Achando que a cadeira era patinete Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficou a tatuagem Fizemos o Salles No caso sou eu Fizemos o astronauta E fizemos os traços bem estilizadão É... Pra poder acompanhar a caveira com a mariposa e a flor E fizemos um capacete com detalhe de universo Só que um pouco mais escuro que o normal Porque ele não queria que eu fizesse muito... Muito... Pá! Restart! A gente passou junto, vai que lindo E depois, mais pra frente, a gente vai fazer outros desenhos aqui Pra poder dar continuidade ao estilo do sketch E fazer um fechamento de braço E olha... E olha... Capacete Ah, não... Desculpa É porque vocês não estão vendo aqui dentro do capacete Mas se ele abrir o capacete vai estar o salto Eu tô falando pra vocês Eu fiz prazer Ficou lindo Ficou lindo Ficou um barbito Ficou muito top Ficou muito top Gente, repara o meu... Como é que é o nome? Cabideiro Meu cabideiro Eu sou tão youtuber que meu cabideiro são as softbox Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Lembrando o que não dizer Willow mais Watson 20 mil likes Pro Watson voltar com... 30? 30 30 30 Trabalho pra vocês Para de sapatear, minha filha Columadini Você também que chegou aí por ele Ou por qualquer outro motivo Se inscreve aí Para de ser babaca Se inscreve Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tamo junto Yeah No Tchau Tchau